e aí galera beleza vamos por mais um game play e game play de hoje galera vai ser aqui de sniper galera vou estar aqui de buchete aqui e já foi um por saco se não me engano vi outro lado do outro lado galera já mandei um aqui pra o papo ai droga morri é muito ali não vai trabalhar nesse meio que é foda graças a deus a gente pode ficar se forrar vai ver que fica abril não sei porque cabriu não vou ficar porém vamos que vamos vamos de game play buchete aqui ao pai na velha vamos ver que a gente consegue não vou entrar muito no território inimigo o que se não a não vai que vacilo tem play morrer fácil é demais cara errei o cara vou tirar porra do silenciador vou deixar sem beleza porque aqui o povo tomar de novo vamos que vamos o chefe aqui só o pai e foi um por saco opa opa e foi mais outro por saco embora até play já eu vi você jogar melhor viu e eu tô só vendo tiki carai deram bem deram bem deram bem robô e foi pro saco moleque de uma travadinha mostra aqui mas deu nada vamos que vamos vamos que não cara tá ali em cima meu meu amor opa eu tô no red grite aqui tá no red grite e o cara baixou opa e foi pro saco mais um 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 e vários vários outros votos e se querer vai ver no pai é rei você é isso tem play fora até play vamos sair voado vou carregar 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 porra corre pula 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 e é isso aí moleque doido só a cabeça só cabeça o pai não tem cabeça ali vamos que vamos 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 o cara ali o cara foi para o saco parceiro vamos vamos que vamos 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 que vamos tem mais cabe mais cabe mais cabe mais o cara ali o autor aí outro e aí o cara jogou granada velho fala sério ah pula 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 ou pula 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 opa foi para o saco demais o cara para parar aí eu vou tomar o tomado do outro moleque todo sem bala passa a morrer caralho tem play você é medo porra vamos que vamos vamos que vamos que cabe mais moleque vamos que vamos não tem ninguém ali vamos que vamos sempre os caras ali ó o cara pulou a cabeça foi o saco parceiro porra o tanto ali eu tô 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 ali não passou direto outra a erro ai mas o saco já vamos subir aqui agora o cara aqui eita porra aí o cara corre 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 vou dar uma agachada aqui tem muitos caras ali vamos sair fora dali vaza 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 tem muito no chão ou para cadê o cara o cara ali ah velho tava liberado e aí cacete meu ou essa só levei um que mentira vamos que vamos ter play vamos botar aqui o silenciador de novo já que você pegou a manhã da bolcha é que tchau opa tem um cara aqui ó tem não vamos vamos que vamos ter play você é mito porra como vamos vamos fazer o cara que é isso olha o saco cadê cadê cabe mais cabe mais capaz e ainda aí tá mais duplica vai não vai o vidro a derrubei o cara eu fui para o saco um vingativo do carro o pula pula aí 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 o cara estava meio seta pistola meu sacanagem parceiro porque a pistola não vale pistola parceiro e vamos que vamos de novo vamos que vamos vamos que vão e tem um cara ali ó é um cara ali corre não o papo o saco tem outro pareça apareça pra morte parceiro cadê o cara meu cara não vai aparecer não vai aparecer não vamos sair fora daqui vamos sair fora que o cara ali ó o tempo ele passou perto só posso pé o cara ali o passo mais perto ainda o foco a não vai dar um gatinho porra teve levou só um cara está de sacanagem meu não tirar o silenciador que está melhor em silenciador você tá mito cara vamos tirar a porra do silenciador e vamos levar tudo agora essa porra e tem um cara aqui ó a velha de onde de onde a nem sei aí o cara é o cara eu pula pula o tipo de pênis porra o cara tem o cara em cima parceiro vamos pegar aqui de novo vamos pegar aqui o rediglite que o rediglite aqui o cara vai subir e vai passar ali passa só para saber que eu tô ligado só passar não o rediglite é o rediglite cara não vai vir ninguém pode digitar o cara ali o cara ali passou 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 tudo tudo eu perdi o rediglite aqui meu não sai fora daqui não não faz que o porra vamos ver vamos ver ali não tem ninguém ou pula pra cá não tem ninguém tem ninguém ah ai porra ai aí explota que frio pula 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 opa eita porra até play se tá travado ai 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 vamos de novo de novo é mito porra como aqui no red grid aqui de novo aqui ó vai sair ali ó agora não vai aparecer ninguém não sai fora vamos botar aqui após beleza cadê os caras cadê os caras o papo passou para ali ó vamos lá vamos lá vamos lá pode ter um cara aqui ó o outro outro parceiro eu tô aqui ó o que sabe que o que sabe que o que sabe que a corrente foi corte foi lá em ter um poste o que você mira o público a velho cara me acertou oi 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 ali meu pelo amor de deus bem feito morreu na que fez o otário sabe jogar por o tempo é que botar a mina porra ou o fofo está com você foi o saco para tratar com o mini aqui meu porreço só que essa mina toma aí toma isso a mina toma isso a mina aí toma aí opa o cara tá pistola pistola a meu porra é essa pra que o que é isso não sabe jogar não entra na porra do na da fase parceiro aí velho granada granada mina a vamos que vamos nessa porra cara vamos lá até play vamos aumentar cara cadê os tripocliu o tp o saco aí pra ser derrubei mas tá valendo aí sai fora dali e eu tô dando uma travadinha mostra de só aí o cara aí a cabeça do cara cadê o 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 cara porra meu ó e vacilo até play já vi você jogar mais cara você já jogou mais porra você já me tô cara Oi e é isso aí galera só Sniper mandou um tom aí para vocês aí e vamos ver se eu sair na foto claro que tem pressão na foto lá e tinha de assassinato todo dia de assassinato é esse aí tem play se gostaram da gameplay galera de aquele like maroto curta nossa fanpage para tá por dentro das promoções aí não se esqueça de adicionar o vídeo aos favoritos para tá ajudando o canal do tplay e se ajudando quanto mais inscrito der aí quanto mais grana entrar no canal mais sorteio vamos ter para vocês e é isso aí galera valeu e até a próxima tamo junto fui